Recebe, ó Deus, as nossas petições, o nosso clamor, porque sabemos que os teus ouvidos estão atentos. Cante assim comigo. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem ao mar, falar com Deus me satisfaz. Fala com Deus que vive perto, abrir a alma, ouvir a luz. Sente que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Amém. 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 sem perdão reencontro paz é grande grátis é nosso Deus e as obras que me dá ser valor não tem que diz em seu perdão em todo o mar Senhor